E aí rapês, e tudo bom? Eis que pouquíssimo tempo depois da estreia da HBO Max já podemos dizer que temos a série queridinha do momento pelo menos pela crítica especializada Estamos falando nada mais, nada menos do que Rex Uma série que assim, só foi indicada aí a 14 prêmios do Emmy Pouca coisa Não é mesmo? De boas Será que ela é tão boa assim mesmo? Hum, será que essa comédia de 10 episódios com 30 minutinhos cada realmente consegue prender a nossa atenção? Tudo isso e muito mais vamos descobrir a partir de agora porque começa o... Café com o Clems Com o Ana Que rica Ai que gancho maravilhoso que a gente fez, não é mesmo? Ficou tão bonitinho Este é um vídeo totalmente sem spoilers Então se você é só um mero mortal que não assistiu essa série fique tranquilo Rex conta a história de Débora vivido pela maravilhosa atriz Jean Smart Ela é uma comediante de stand-up que sempre fez um mega sucesso faz vários shows em Las Vegas Porém, ela já está numa fase da carreira que os shows estão começando a dar uma caidinha Ela não está mais tão popular assim As piadas já estão um tanto quanto atrasadinhas pra época Enfim Ela começa a perceber que Hum, acho que as coisas estão caindo, galera É porque ela estava mais acostumada com aquela vibe anos 90 que era quando ela estava mais jovem E realmente ela bombou Fez sucesso ali Todo Las Vegas Então pra ela continuar nesse mercado da comédia que é o que ela realmente gosta, né? E também porque ela acabou tomando um golpezinho ali de um dos seus sócios que falou assim Hum, querida, você está meio passada Então a gente vai diminuir aqui um pouquinho os seus shows Gustavus vai fazer só um ou outro Não será mais a grande estrela de Las Vegas Então o seu agente ele dá uma ideia Ela fala assim Vamos contratar uma roteirista mais nova que entende assim do que a galera está gostando hoje em dia pra você voltar aí a fazer shows e se reerguer Aí ela não gosta muito da ideia mas ela fala Ela aceita, né? É o famoso ego ferido, né? Como assim alguém vai me ajudar a fazer as piadas? Exatamente Eu sou muito boa Não preciso de ajuda Então esse agente ele vai atrás ali de uma roteirista mais nova que tem ali uns 25 anos Sim Que é a Ava Daniels vivida por Hannah Einwinder Que essa menina só aceita mesmo trabalhar pra Débora porque ela está cancelada, na verdade É Ela trabalhava ali numa agência e fazia várias publicações engraçadinhas e aí ela foi lá e tweetou uma piada meio indevida, digamos assim, né? Minha filha, vamos combinar que nós estamos no momento do cancelamento Então ela publicou uma piada que não foi muito bem aceita dela foi cancelada Então o que esse agente fez? Vamos unir o último ao agradável O agente pegou tanto a Débora que precisava de uma roteirista dar um up na carreira quanto essa roteirista Falou Hum, vou uni-las Não é mesmo? Só que aí que acontece todo o contexto da primeira temporada mostra o relacionamento das duas Porque na verdade nenhuma das duas queriam estar lá A Débora não queria ajuda Sempre arrasou na carreira então não precisava E E a Eva não queria ser roteirista dela Tanto é que eu nem conhecia ela antes e tudo mais Mas Aí que tá, né? A Débora precisa sim de ajuda E a Eva precisa de um trabalho Tem que pagar as continhas Então vamos aceitar aí Exatamente E aí que a história começa Então desde o momento em que elas se conhecem elas já se odeiam Rola várias tretas Elas tem que passar muito tempo juntas Chega um momento Chega um momento em que elas falam Meu A gente vai ter que se resolver Exatamente Mesmo você odiando Mesmo com várias tretas As diferenças Elas vão ter que se resolver Agora que você já conhece um pouquinho do universo De Rex Vamos dar nossos pitacos Porque aqui assim Minha filha A gente toma café E dá uns pitacinhos Pra saber se você vai concordar ou não Também Deixa aqui nos comentários Não é mesmo? É isso aí Sobre o elenco Podemos dizer que foi escolhido a dedo Porque houve uma mistura De uma atriz mega experiente Que é a Jean Smart Ela já participou de Fargo Já participou de Legion Já participou de uma caralhada de filmes E também Como se não fosse bastante Já está sendo indicada por essa série No Emmy Ela também está sendo indicada por outra série No Emmy deste ano Olha que poder Não é mesmo? Que é a Mary of Easttown Que também está fazendo um mega sucesso Um mega barulho aí O pessoal está gostando bastante Misturando com uma atriz Que é bem novata na verdade Pelo segundo Google Ela participou de um filme chamado North Hollywood E é isso que eu consegui encontrar dela Ou seja Ela não é famous Não é famous Ela começou agora Sua carreira de atriz Podemos dizer que sim Tem alguns trabalhinhos Mas assim De grande destaque Que é essa primeira Então une toda a experiência Dessa mega atriz Que é a Jean Com a pouca experiência Mas também está mandando bem pra caramba Por mais que seja uma comédia Ela tem todo um contexto De drama também Então não é uma série de comédia Que você vai dar risada Desde o primeiro minuto Até o último minuto Não Porque ela tem um contexto também De drama Mostrando aí Essa comediante Que já não está mais tão bombando E todo drama que ela passa hoje em dia Que mexe com o ego Mexe com um monte de coisa E também o drama da roteirista Que do dia pra noite Foi cancelada Graças a um tweet Se você quer assistir uma série Pra dar risada Do começo ao fim Não é esse estilo Não é uma sitcom Exato Exatamente isso Não é uma sitcom É uma série pra você se divertir Uma série leve Mas também tem um contexto aí De drama Pra você até ficar mais apaixonado Ainda pelos personagens É... A comédia, né? Tá ali nas situações Do dia a dia mesmo Sim Naquele dramão Que tá rolando Ao mesmo tempo Rola essa comédia Então não podemos considerar Não é uma sitcom Sim Mas também não é uma série de drama E pra mim A principal mensagem da série Também Olha como a gente começa a filosofar Até em séries de comédia Não é mesmo? A principal mensagem É como você Tem que aceitar As diferenças De outras pessoas E o quanto isso pode Suprir em vários aspectos Na sua vida Então tipo Você é muito diferente Que eu Mas a nossa convivência Tanto eu posso agregar Na sua vida Quanto você pode agregar A minha Ai que fofo Não é mesmo? Você é tipo Fofox E é muito Tem muito a ver Com essas discussões Da internet Que a gente viu ultimamente Tipo Ah Discussão entre gerações Sim Total Porque a minha é melhor Que a sua E tipo Não tem nada a ver E ele mostra Que uma acaba agregando A outra A Débora Ela tem aquela pegada Mais antiga Que gosta do palco Que precisa Ser daquele jeito Extremamente sistemático E a Eva Ela tem aquele Know-how De tipo Ah Eu preciso conquistar O público da internet Sim Eu preciso Trazer aquelas piadas Mais atualizadas Sim Então Ali você vê Que existe Essa conexão Que você tem que trabalhar Junto Independente Tipo Na Interwebs A gente tem Reixa Exato A jornada da real Não é assim que funciona Não é Mesmo jovem Querendo ou não Um tem que completar o outro E Para esse universo Do entretenimento Você tem que agradar Todos os públicos Então ela Digamos que ela estava só A Débora Ela estava só agradando Praticamente A geração que cresceu Assistindo ela Uma dos mais jovens Mais ou menos Ela agradava o que? Ela agradava os velhos Que vai no cassino Fumar charuto E beber Pode ser E já A Eva Ela traz Essa pegada mais Da internet Aquele humor Mais ácido Fogo no parquinho Fogo no parquinho E tudo mais Então Acho muito legal Essa junção Sem conflito De gerações Mas que um Acaba ajudando Muito o outro São 10 episódios Também na pegada De uns 30 minutinhos Cada Então meu É super leve Super de boas De você assistir Maratonar E afins Agora aquela Perguntinha clássica Qual é o seu nível De expectativa Para assistir A segunda temporada Da série Diga de 0 a 5 Pessoas canceladas No Twitter Acho que 3,2 Pessoas canceladas No Twitter Como que vai aparecer Aqui 3,2 Na edição Você quer ferrar O editor Não é mesmo Já pra mim Ana Eu acho que pode ser 3,5 Sabe por quê? Sabe aquela coisa De expectativa Versus realidade? É Eu acho que eu li Tantos elogios Eu fui tanto Com sede ao pote Que eu esperava Um pouquinho mais De humor Por mais que eu goste De drama Mas acho que foi Tanto na minha cabeça Tipo Mano É humor É humor É humor Eu esperava mais Da série Ela é genial Ela é sensacional É muito boa Vale a pena você assistir Mas eu acho que eu fui Com tanta sede ao pote Que eu esperava mais E outra A primeira temporada Ela já dá Todo aquele gancho O que realmente é a série Tipo do relacionamento Delas Sim Então Pra uma segunda temporada Eles vão ter que pensar Muito bem De como dar a sequência Pra continuar rendendo Por mais que o roteiro Seja bom Os atores sejam ótimos Rendeu pra caramba A primeira temporada A segunda tem que Superar as expectativas É tipo assim Se você vai me dar Uma segunda temporada Então Surpreenda-me Quero algo tão bom Quanto a primeira Olha Surpreenda-me Beijos de luz Exatamente E é isso amiguinhos Deixa aqui nos comentários O que você espera Dessa série Se você não assistiu ainda Ou o que você Achou Se você assistiu E o nosso momento Youtuberzinho Não se esqueça De curtir Compartilhar Se inscrever no canal E ativar o sininho De notificações E também Vamos falar de coisa boa Vamos falar de coisa boa Vamos falar de sorteio Além né De se inscrever aqui no canal Você vai lá Segue a gente Nas outras redes sociais Principalmente no Instagram E que estamos sortindo Essa belíssima figura Exatamente Do Loki Vai lá Underline Arroba Underline Canal Flins Clica na Imagem Do Loki Imagem De sorteio E participa É muito simples As regras estão todas lá E logo logo Ela pode estar aí Na sua estante E depois desse merchan maravilhoso Vamos encerrar Tia Ana Vamos encerrar Então até o próximo Café com Flins Com Ana E Rickman Quase quebramos Com a caneca aqui Patrocinada Pela Caverna do Rei A Caverna Live Pela Caverna do Rei A Caverna do Rei Pela Caverna do Rei